Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e outra questão também muito importante, interessante aqui no YouTube, no Ara de Treino, eu posso misturar cafeína com creatina? Olha que assunto importante, interessante, porque foram várias, muitas pessoas que vieram essa questão, aliás, envie suas perguntas, suas questões aqui, também escreva aqui nos comentários, cafeína, creatina, ou mesmo quais são as suas dúvidas, sugestões de outros vídeos também, já passamos aí da marca de mil vídeos aqui no YouTube, no Ara de Treino, estamos indo para 150 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado pela sua participação, são vídeos diariamente, para você, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você enamora nele, uma hora de treino representa 4% do seu dia, você tem 4% do seu dia, para você, nem que seja duas a três vezes por semana, em vista da sua saúde, eu vou pedir para você agora, inicialmente, clicar aqui no curtir, já clicou? Excelente, parabéns, sensacional, você está de parabéns, sensacional, eu peço e agradeço, mas por que eu peço? Pelo famoso, o famoso algoritmo do YouTube, ele vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai compartilhar com muitas pessoas, você quer fazer parte da corrente do bem? Basta clicar no curtir, tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Ara de Treino, clicando no sininho de notificações, vídeos diariamente aí para você. Bom, a creatina, claro, já produzi vários vídeos sobre creatina, recomendo que você assista também esses vídeos aqui no Ara de Treino sobre creatina, e peço para você escrever creatina aqui nos comentários também, muito obrigado, por que? A creatina, ela vai te auxiliar sim nessa recuperação mais rápida entre as séries da musculação, entre o aeróbico, mas principalmente entre exercícios de potência, de força, de explosão, ela auxilia na ressíntese do fosfato, é o trifosfato de adenosina, o ATP, o ATP ele vira ADP, porque você gastou energia no exercício, por exemplo, e para ele voltar a virar ATP, rapidamente, a creatina entre ação, 3 a 5 gramas de creatina por dia são suficientes, pode ser sempre no período da manhã, não tem problema nenhum ficar ingerindo creatina durante um certo tempo, se você não tem nenhum problema de saúde, pergunte, pergunte para o seu médico, não afeta a parte renal, se você não tem problema nos rins, não tem problema nenhum, não afeta a creatinina, será que cai o cabelo, a creatina? Não, já produziu um vídeo sobre creatina e queda de cabelo, você já assistiu esse vídeo? Nesse vídeo eu explico porque a creatina não tem problema nenhum no DHT, aqui na testosterona e na queda do cabelo, não tem problema nenhum, creatina não aumenta o peso, não aumenta a pressão arterial, não prejudica a glicemia, a creatina é ótima, te auxilia sim no ganho de força, desempenho, recuperação na fadiga, vai diminuindo a fadiga, então creatina é excelente, e a cafeína? A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, libera mais cálcio para você ter contração muscular, é um alcaloide, simpático mimético, o que significa simpático mimético? Vai mimetizar o sistema nervoso, adrenalina, não adrenalina, aumentar a frequência, aumentar a pressão arterial, excesso de cafeína? Não, mas a cafeína pode, que é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro, pode sim aumentar a queima de gordura, pode aumentar seu estado de ativação, de motivação, de energia, de disposição, vitalidade e muito mais, se você tem problema de insônia, é claro, evitar a cafeína 5 a 6 horas antes de dormir, pelo menos, então a cafeína promove diurese? Sim, mas se você já tem uma certa adaptação à cafeína, ela não vai aumentar mais ainda a sua diurese, por quê? Enquanto a creatina vai reabsorber mais água, vai reter mais água nas suas células e não no seu corpo, porque você não vai ficar inchado com creatina, a cafeína aumenta a diurese, aí você poderia pensar, bom, então quem toma cafeína vai eliminar mais creatina na urina? Sim, mas no começo, se você já está habituado a tomar cafeína, não mais de 400 miligramas por dia, que são recomendações da Organização Mundial de Saúde, você já criou uma adaptação, você gosta de café? Quanto de café você consome por dia? Escreva aqui nos comentários, eu gosto muito de café também, procuro consumir diariamente com moderação, os vários modelos e tipos de café, concentrações, o expresso, enfim, tem vários modelos e tipos de café, então a cafeína é interessante, desde que não seja em excesso, ela faz diurese para quem está começando, se você ficou 15, 20 dias sem tomar café, tem aí o período de abstinência, depois você volta a tomar o café, mudou já a sua sensibilidade à cafeína, mas quem está acostumado a tomar café todos os dias, não tem o porquê aumentar mais ainda a diurese, e se você está acostumado a tomar creatina, também diariamente, depois de 20, 30 dias, seu corpo já se adaptou, então essa perda de creatina na urina, usando cafeína, é mais no começo, mas se você já se adaptou, ótimo, se você não exagera tanto na creatina, que não tem até em média 3 a 5 gramas por dia, pergunte para o seu médico, mas se você é saudável, não causa problema nenhum, diabetes, glicemia, nada, pelo contrário, creatina é ótima, aumenta seu desempenho, sua vitalidade, sua disposição, diminui a fadiga, é excelente creatina, tudo bem? 5 gramas de creatina, você teria comeu quase 2 kg de carne vermelha todo dia, quem é que vai comer 2 kg de carne todo dia? Vermelha, pior para a sua saúde, então creatina é excelente, tudo bem? Cafeína, ótimo também, sem exageros, então se você misturar creatina com cafeína, não vai anular os efeitos, não anula os efeitos, pelo contrário, creatina você usa de manhã, toma o café da manhã e durante o dia você ainda toma mais um pouquinho de café e não precisa mais de creatina, na somatória dos dias, depois de 15, 20 dias, seu corpo já se adaptou com creatina, você já vai estar sentindo os efeitos e a cafeína você já está acostumado a tomar sem exageros, então um não anula o efeito do outro, nem a creatina na cafeína, nem a cafeína na creatina, desde que seja com moderação, esse efeito de prejudicar um pouco, entre aspas, de perder um pouco creatina na urina, pelo aumento de diurese, é só para quando você está começando a tomar mais café, de um período de abstinência, ou mesmo você que não costumava tomar café e agora começou a tomar café e já usava creatina, mas se você já toma café diariamente e vai consumir creatina, não tem problema nenhum, então agradeço para todas, muitas pessoas que enviaram essa pergunta, essa questão, para poder esclarecer, o canal aqui no YouTube, no Área de Treino é para esclarecer e te ajudar, investindo na sua saúde, ajudando você no treinamento, motivando, investindo, ganhando saúde, vitalidade, emagrecendo, perdendo gordura e ganhando muita massa muscular, creatina, escreva nos comentários creatina, escreva cafeína ou cafeína e creatina, para o YouTube perceber que esse assunto é importante, é interessante e vai compartilhar com muitas e muitas pessoas, quer fazer parte da Coente do Bem? É só clicar no curtir e escreva nos comentários, cafeína, creatina, mais uma vez, meu nome é Newton Lunes, muito obrigado, desejo ótimos treinos a todos vocês, um grande abraço e até, você já sabe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.